Olá pessoal, aqui é o Feliz Latês, deputado federal. Como vocês sabem, sou delegado de Polícia Federal e estou deputado federal pelo PSL Rio de Janeiro. Estivemos agora em Arraial do Cabo e vendo as necessidades do porto do forno, porto daquela cidade. Estamos vendo os entraves para fazer a liberação alfandegária. Se nós conseguirmos fazer esse movimento, nós vamos permitir o aquecimento da economia naquela cidade e gerar emprego e renda. Estivemos em Macaé para conhecer os problemas, estamos trabalhando com afinco para fazer a duplicação daquele trecho. Da entrada do trevo de Rio das Ostras até a segunda entrada do trevo em Macaé. Precisamos fazer que essa duplicação aconteça o mais breve possível. Estamos perdendo vidas humanas, muita preocupação com o ecossistema, com o meio ambiente, mas não podemos abrir mão dos seres humanos. Estivemos em Campos e estamos entendendo a questão da agricultura. Estamos investindo para que aconteça o centro de abastecimento naquela cidade. Queremos fazer acontecer. Estamos trabalhando duramente para que o nosso estado do Rio se torne autossuficiente na agricultura. Também estamos preocupados com a nossa Kissamã, a questão do canal, a entrada dos pescadores. Tivemos há pouco tempo um barco que adernou porque precisa ser feita a dragagem. Já tomamos as providências aqui em Brasília para que essa dragagem aconteça. Em breve esperamos que os pescadores tomem o seu ritmo de vida normal na querida cidade de Kissamã. Tivemos há pouco tempo. Legenda Adriana Zanotto